É o real, a palma da banana Ana, Ana, é o real, a palma da banana Vem comprar tua banana e desliga o telefone Agora eu só vendo banana, eu deixei de vender Danone Eu deixei de vender Danone por causar dos inferidos Toda vez que eu passo aqui, ele grita, tá vencido Tá vencido, tá vencido Ana, Ana, é o real, a palma da banana Ana, 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 vai dar porrada naquela outra em Juliana Ana, Ana, é o real, a palma da banana